E aí, rapaz, vamos recapitular mais uma vez. Me diga, o que você é? Eu sou um caçador. Em que estação estamos? Tem bolada de coelho. E aí tem um coelho. Atira nele, atira. Meu Deus, ele desintegrou todinho. Ah, que que é o velhinho? Como estão as coisas aqui na terra, hein? Poxa, senhor coelho, eu espero que não tenha ferido o senhor quando eu matei. Sim, com a juco, se ele está morto, essa é uma angústia só. Aberta a estação de caça Mangusto. Mais orientações?